No laboratório de processamento de alimentos, os alunos do curso de nutrição tem muitas aulas práticas. Confira agora uma delas. Conservas de legumes, frutas em calda e desidratadas, néctares e muito mais. Esses são alguns dos produtos feitos pelos alunos do quarto período de nutrição na disciplina de tecnologia dos alimentos. O nutricionista sem tecnologia, ele não consegue fazer o seu trabalho, porque se o nutricionista faz uma dieta, em toda dieta sempre vai ter um produto industrializado. Seja o açúcar, que seja a margarina, que seja um produto tipo a farinha, a aveia, todo o produto é processado. É utilização da tecnologia de alimentos. Uma vez por semana, os alunos vão ao laboratório para praticar a teoria. E na aula que visitamos, a produção era de abacaxi e goiaba em calda, além de duas novidades. A pimenta em conserva e a manga em calda. Aqui, eles aprendem todos os processos de conservação dos alimentos. Os alunos garantem que essa é uma experiência fundamental. Porque a gente tem acesso a ver, desde a matéria-prima, o processo de conservação dos alimentos. E é de grande importância na nutrição para a gente saber os benefícios que elas trazem para a saúde. É uma experiência muito boa, né, porque na sala a gente vê a teoria e aqui nós estamos vendo a prática. Muito importante e muito prazeroso para a gente estar em contato com os alimentos, na manipulação, de como higienizar os alimentos. Fazer todos os procedimentos para ter uma melhor qualidade do alimento. Ficou interessado em experimentar? Então, passa lá no Campus 1 das Ciências Médicas ou ligue 3044-0334. Ficou interessado em experimentar?